TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Óticas Caron, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Enxergar bem, muda tudo. Rua Castro Alves, número 50, Euclides da Cunha, Bahia. Começa os campeonatos Euclidão e a sétima Copa Rural de Futebol Amador. Os eventos envolvem 67 equipes que irão movimentar a economia de Euclides da Cunha. Foi iniciado no último final de semana os campeonatos Euclidão 2017 e a sétima Supercopa Rural de Futebol. Evento patrocinado pela Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, através da Diretoria de Esportes e realizado pela Liga Desportiva Euclidense. A partida entre Serra da Mãe Inácia e Pinhões foi bastante equilibrada, onde as equipes apresentaram um bom nível técnico, com várias oportunidades de gols. O outro jogo da segunda rodada, da sétima Copa Rural de Futebol, aconteceu no povoado de Serrânia. Choveu muito no momento da partida. O time de Carnaíba, que conseguiu fazer o único gol da partida, foi pressionado na maior parte do tempo pela equipe de Serrânia. A torcida organizada, debaixo de uma forte chuva, pressionou muito, mas a equipe não obteve êxito e perdeu pelo placar de 1 a 0. Apesar das chuvas que caíram na última sexta-feira, no dia 19, foram realizados quatro jogos no estádio Luiz Agres de Carvalho, o Luizão, envolvendo 1ª e 2ª Divisão masculino, veterano e feminino, onde contou com a participação de um bom número de torcedores, que compareceram para prestigiar a abertura do campeonato. A festa da abertura do Euclidão 2017, que contou com a participação do balanço esportivo, foi encerrada em um jogo bastante equilibrado, onde o Botafogo venceu a Serra Vermelha pelo placar de 2 a 1. No último dia 1º, ciclistas euclidenses percorreram 160 quilômetros nos municípios de Euclides da Cunha e Canudos, e contaram com a participação especial do campeão baiano Landinho. O desafio que aconteceu no dia 1º de maio, e foi iniciado na Praça Duque de Caxias, onde a partir das 5h30, os ciclistas partiram para o desafio com o destino ao povoado de Rosário, em Canudos. Por volta das 16h, bastante cansados, os atletas chegaram ao final do desafio, subiram a Serra da Santa Cruz, em Euclides da Cunha. No cume do monte, foram feitos os agradecimentos finais, onde os ciclistas se cumprimentaram e agradeceram pelo roteiro cumprido. O projeto contou com a participação especial de Ederlando Santos da Silva, conhecido popularmente por Landinho, campeão baiano de ciclismo sub-30 em 2016. Eu fui campeão baiano em 2016 na categoria sub-30, com uma rodada de antecipação, em vitória da conquista, e esse ano eu estou correndo na categoria elite, então estou vice-líder da elite esse ano e fui campeão em 2016 na categoria sub-30, que eu fui condutor da tocha olímpica, que até hoje esse momento para onde eu levo é história, aquele momento olímpico para mim, na verdade foi um dos melhores momentos que eu já tive na minha vida, foi fantástico. Olá, o programa Roda de Conversas, hoje, vai falar sobre segurança pública no município de Euclides da Cunha. E nós trouxemos aqui o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, o comandante Tenente-Coronel Amor Pereira, e também o Tenente Adriano, que vai conversar, nós vamos debater aqui sobre segurança pública, principalmente no município de Euclides da Cunha. E eu queria me dirigir ao comandante, queria dar boas-vindas a ele e ao Tenente Adriano, ao nosso programa na TV Euclides, e queria perguntar como é que se encontra, eu sou que tem já um semestre aqui na cidade de Euclides da Cunha, como é que se encontra, que avaliação o senhor faz sobre a segurança pública, não só no município de Euclides da Cunha, até mesmo eu queria saber quantos municípios fazem parte do 5º Batalhão. Agradeço a você, Antenor Jônio, a Jéssica, a Pedro, que fazem a TV Euclides, por me oportunizar, facilitar, que junto eu e o Tenente Adriano, que fazemos parte do efetivo comando e comandado do 5º Batalhão Sede Euclides da Cunha, que possamos dar um extrato aqui do que estamos fazendo, das nossas ações. Quero agradecer mais uma vez a você, por esse momento, que facilitar ao cidadão que nos ouve, que presta atenção nessa TV, nesse papo de conversa, que é uma roupagem nova, a sua cara me permita falar isso, isso é uma novidade para todos nós, que fazemos parte, que moramos aqui, que se faz necessário acompanhar as ações de toda instituição inclinada à defesa social do Estado e do nosso município, que é a Polícia Militar. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto